Atenção, atenção, Beverly Hills, Califórnia, faleceu Carmen Miranda. O repórter Esso deixou saudade para todo mundo. Saudade de um tempo em que não sabíamos tudo o que se passava no mundo. Mas cada notícia que chegava nos ensinava alguma coisa. Porque tínhamos tempo de pensar sobre ela. Antigamente, as novidades duravam mais.